Com o Mastor Último Betinho Esse Johnny que tá aqui É o Travos Festa foi muitas trofuras Sabado muitas trofuras Domingo muitas trofuras Pensaram que não íamos acordar segunda pra bombar? Olha nós Olha nós Mamona Music O seu blog é o de sempre Quando o Will manda gosta reclamar Quando a mãe lhe manda gosta reclamar Mas na rua quando os cotas estão pagados Até mulher é que vai chamar Ah porque meu posso quer te conhecer Ah porque vem só não vai se arrepender Ah porque você está a beber o que? Eh eh Ah porque meu posso quer te conhecer Ah porque vem só não vai se arrepender Ah porque você está a beber o que? Eh eh Não bebemos a marca Nem bebemos a cerveja DJ Ah porque meu posso quer te conhecer Ah porque vem só não vai se arrepender Ah porque você está a beber o que? Eh 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 Ah porque meu posso quer te conhecer Ah porque vem só não vai se arrepender Ah porque você está a beber o que? Eh 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 Ai se sabe sabala sabala Ai se sabe es canastra canastra Ai se sabe es sabala sabala Ai se sabe es canastra canastra Vai O importante é não ficar parado O importante é não ficar parado O importante é não ficar parado Não ficar parado Não ficar parado Não bebemos a marca Nem bebemos a cerveja DJ DJ Olha a noite Olha a noite Mamona Music O seu blogger de sempre DJ Alex Boy DJ É assim Quando o pai lhe manda Gosta reclamar Quando a mãe lhe manda Gosta reclamar Mas na rua Quando os contas estão pra dar Até mulher ele é que vai chamar Ah porque meu posso quer te conhecer Ah porque vem só não vai se arrepender Ah porque você está a beber o que? Eh 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 Ah porque meu posso quer te conhecer Ah porque vem só não vai se arrepender Ah porque você está a beber o que? Eh 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 Pensaram que não íamos acordar segunda pra bombar? Olha a noite Movandei Produções